Enterrado hoje sim, notícia triste, né? A gente queria dar a notícia de que ele foi encontrado com vida saudável e bem, mas infelizmente ele foi localizado já sem vida ontem no Morro do Mendanha e foi montada uma verdadeira força-tarefa pra tentar localizar o Luiz Mar, viu? De 45 anos, como você disse, ele é cantor e ele já fez dupla aí com Cristiano Araújo. Então foi montada essa força-tarefa com guardas civis metropolitanos, corpo de bombeiros, esses animais também, os cães farejadores do corpo de bombeiros e também a polícia civil. Inclusive o Vilmar Rodrigues, comandante operacional da GCM, está aqui com a gente pra falar um pouco mais sobre como funcionou esse trabalho, porque ele foi encontrado numa região de mata de difícil acesso, né, comandante? Explica pra gente como é que foi esse trabalho de tentativa aí de localização. O que a gente esperava, né, Marcela, é que fosse localizado bem, vivo, mas infelizmente aconteceu, acabou encontrando ele já sem vida, a família inclusive suspeita. A família fala, né, que ele sofria de depressão, a polícia civil trabalha com essa hipótese de suicídio, mas isso tudo está sendo investigado. O comandante vai falar pra gente um pouco como é que foram os trabalhos, então, na tentativa de busca aí do Luiz Mar. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como é que foi o empenho, então, dessas equipes na localização do Luiz Mar. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom, nós recebemos a notícia na segunda-feira, já empenhamos a equipe do Canil pra estar no local, eles deslocaram até o local, fizeram primeiro lá um reconhecimento da área e ontem por volta de 5 horas nós já chegamos no local, tivemos que esperar um pouco porque estava escuro e assim que clareou nós já iniciamos as buscas e foi bastante árduo porque lá é um local bastante íngreme e, além de tudo, muito sujo. Mas a busca, ela foi bastante constante nos locais. Fizemos a varredura tanto com o forejador quanto com equipes a pé. E, quando foi por volta das 17 horas, mais ou menos, o corpo de bombeiro encontrou esse corpo, né, despendurado numa árvore. E nós sentimos mais cedo também até um odor nas proximidades. Inclusive, passamos para o corpo de bombeiro. Como eles têm um cão que pareja, né, odor, facilitou aí o encontro desse corpo com o qual nós esperávamos que encontrássemos vivo, né, ali nas mediações. Mas, infelizmente, igual você falou, não foi possível. Luiz Marçal, saiu de casa na sexta-feira, né, Marcelo? A gente lembra, sem celular. Saiu na sexta-feira, inclusive, imagens de câmeras de segurança mostram ele entrando numa ferragista e comprando cordas. Essas imagens também auxiliaram vocês a identificar? Ajudaram de alguma forma, comandante? Ela deu, assim, um norteamento do que poderia ter acontecido. Só que ontem, uma pessoa ligou na central nossa e informou que tinha visto ele domingo. E nós fomos até o local mostrar para nós, no fundo, uma fazenda, aonde ele estava. Então, ela deixou a equipe bastante convicta que realmente ele passou por ali no domingo, umas 11 horas da manhã. Inclusive, a própria família levou roupas, né, para esses animais farejarem ali. O trabalho da GCM também, em conjunto com o corpo de bombeiros, a GCM também tem cães farejadores, né, comandante? Temos, nós temos o cão farejador, o qual nos auxilia bastante, porque, igual eu falei no início, ele faz o serviço de faro e tem as equipes que vão a pé também, observando cada detalhe e cada lugar. Agora a gente vai acompanhar também, ao longo do dia, né, Marcelo, mais informações aí sobre o velório, o enterro também. Como eu disse, a família disse que ele sofria de depressão. Ele, inclusive, tinha um show marcado no sábado e não compareceu, que levantou a suspeita aí da família, essas buscas. Essas buscas começaram na própria segunda-feira, quando, inclusive, foi a moto dele, foi achada primeiro, né, e logo depois, então, ontem, foi achado o corpo do Luiz Mar. Conta pra gente, quando essas buscas começaram e primeiro vocês acharam essa moto, né? Bom, é igual eu te falei, na segunda-feira recebemos a notícia, no período da tarde, o pessoal do Canil já foram no local e ontem, cinco anos, nós já estávamos no local pra iniciar as buscas. Tá certo. Te agradeço muito pelas suas informações, participação. E, Marcelo, ao longo da nossa programação, a gente vai trazendo aqui informações sobre o velório também, sobre o enterro aí, essa notícia triste, infelizmente, do Luiz Mar, de 45 anos, que, como você disse no início, já fez dupla, era um cantor, né, tinha vários sonhos aí, mas enfrentava uma depressão, havia se separado recentemente e a polícia trabalha com essa hipótese de suicídio, mas a gente também acompanha todas as investigações desse caso. Marcelo.